Seja Simples, leitura diária. Quando minha filha Júlia, ainda pequena, viu um bercinho de brinquedo muito simples em uma feira hippie em Campinas, ela se apaixonou. Pediu o tal bercinho de presente de Natal. Pela correria de fim de ano, confesso que me esqueci de voltar à feira para comprar aquele berço. Sentindo-me culpado, resolvi recompensar e fazer algo que imaginava ser muito melhor. Encontrei uma marcenaria e encomendei um berço incrível, muito melhor do que aquele da feirinha. Pelo meu ego, tinha certeza de que a surpresa faria Júlia extremamente feliz. Na hora de abrir os presentes na noite de Natal, fiquei na expectativa, esperando para ver a carinha dela de felicidade. Mas, ver que dentro do pacote não estava o bercinho da feira hippie, talvez tenha sido a maior decepção da vida dela. Isso me levou a uma reflexão muito grande sobre o que realmente pode ou não fazer alguém feliz. Reflita você também sobre viver de forma mais simples. Que você possa apresentear as pessoas queridas a começar pelo seu coração. Seja simples. Seja feliz. A sester frente à terra.